Essa bike entrou pra gente para fazer a troca do pneu dianteiro, que infelizmente o cliente caiu com a bike, o que acabou estragando um pneu que estava zero, e como vocês podem ver no vídeo, fez um rasgo de mais de 5 centímetros, e o que dói o coração é ver o estado que estava esse pneu, muito pouco rodado, e infelizmente não tem o que fazer, só trocando por outro, então a gente já começou retirando o pneu velho do ar, que nesse caso é um pneu tubeless, que não tem câmera de ar. Aproveitamos também para trocar a fita, que já estava na hora, depois de retirar tudo a gente tem que fazer aquela limpeza bem top, e deixar tudo limpinho com o mínimo possível de resíduo de cola, depois de tudo limpo a gente faz a aplicação da fita nova no ar, e na sequência já estala o pneu novo, com a primeira parte do pneu montado a gente coloca o selante na quantidade recomendada, com cuidado pra não derramar a gente faz o fechamento do pneu, aí é só calibrar que o pneu já se encaixa no lugar, e num procedimento bem rápido a gente coloca de volta a válvula no lugar, com tudo montado e calibrado corretamente montamos de novo a roda no garfo, e como já é um cliente antigo e amigo nosso, fizemos uma lavagem simples pra entregar uma bike limpa pra ele, e o resultado é esse, um serviço de qualidade e como sempre um ótimo vídeo pra vocês, deixa o like e nos siga pra mais vídeos.